Hoje eu quero compartilhar com você um ritual para afastar da sua vida todo o mal, bruxaria, inveja e negatividades. Esse ritual é feito utilizando elementos muito simples e fáceis de você conseguir. Você pode fazer esse ritual para você mesmo ou para uma outra pessoa que você queira ajudar. Pode ser para o pai, para a mãe, para o filho, enfim, para quem você desejar. Alguém especial para você que você queira limpar, que você queira tirar as energias negativas aí, tá? Se você sente que essa pessoa é muito invejada, as pessoas não gostam, enfim, tem certas influências negativas sobre essa pessoa, você pode também estar fazendo para outra pessoa, para ajudar outra pessoa. É um ritual que vai te ajudar a afastar todo o negativo, vai afastar todos os bloqueios, bruxarias, as más energias, as invejas, os inimigos e vai manter afastadas todas essas más vibrações e assim desbloquear os seus caminhos principalmente e principalmente para que essas más vibrações elas não te afetem ou não afete essa pessoa especial que você quer fazer ajudar, tá bom? Esse é um ritual que pode ser feito a qualquer dia da semana, a qualquer hora e não há uma necessidade de uma fase lunar específica. É importante que você assista esse vídeo completo até o final para que você veja como é que é feito, veja todos os detalhes e assim você possa realizar esse ritual, assim como eu ensino, tá bom? E ter excelentes resultados aqui com esse ritual. Para esse ritual nós vamos precisar dos seguintes materiais, um copo de cristal ou vidro transparente, assim como esse que você está vendo, tá? Pode ser pequeno mesmo, não precisa ser aqueles maiores não, pode ser menorzinho assim mesmo, tá? É o ideal. Você vai precisar também de um punhado de sal de cozinha ou sal grosso, tá? Aquele que você tiver em casa disponível, acessível para você, você pode estar utilizando. Nós vamos precisar de uma vela branca, nós vamos precisar também de vinagre, vinagre de qualquer tipo, vinagre de álcool, maçã, enfim, qualquer tipo de vinagre, tá bom? Você pode estar utilizando. Vamos precisar também de um dente de alho, assim como esse que vocês estão vendo, ó. Não precisa descascar não. Desse jeito aqui você já utiliza, tá bom? E nós vamos também precisar de um pequeno pedaço de papel, tá? Esse papel aqui que nós vamos estar utilizando aí para colocar o seu nome, o nome da pessoa que você deseja, né? Proteger, limpar, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar a acender a nossa vela branca. Ao acender a vela branca você vai oferecer, você vai poder oferecer ou direcionar uma energia de proteção. Então, aquela energia que você tiver maior afinidade, tá? Você pode oferecer para São Miguel, São Jorge ou qualquer santo de sua preferência. Ou se preferir, acenda apenas pedindo proteção ao seu anjo de guarda, tá bom? Vamos lá então. Ao momento que você acende então essa vela branca, você vai se concentrar durante alguns segundos, né? Vai fazer seus pedidos, vai mentalizar, né? Essa pessoa ou até mesmo você sendo protegido, protegida. Faça como o seu coração mandar, tá certo? Você pode rezar um Pai Nosso ou apenas mentalizar os seus pedidos de proteção, pedidos de limpeza, tá bom? Fica à vontade. Que seja eliminado todo o mal, todo o negativo da sua vida ou da vida dessa pessoa que você deseja ajudar. Você vai se concentrar durante algum tempo, né? O tempo que você desejar, o tempo que você puder. E aí, assim que você se concentrar, você já vai escrever então o nome da pessoa, né? O seu nome ou o nome da pessoa, tá? O nome completo e data de nascimento nesse papel. Para escrever, você vai utilizar caneta ou pincel na cor azul. Vamos colocar então aqui. Já escrevi já para agilizar, né? O nosso vídeo, tá bom? Aí, assim que você escrever, você já vai colocar no fundo do papel. Você vai colocar ali no fundo do papel. E nós vamos colocar aqui agora, então, ó. Nós vamos cobrir com sal. Vamos lá. Vamos cobrir com sal. Muito bem. O papel tem que estar totalmente coberto, tá? Pelo sal. Você pode espalhar assim para cobrir bem, tá bom? Tá aqui. Você vai ver que o papel está embaixo do sal, tá? Está coberto direitinho, ó. Muito bem. E agora nós vamos colocar o vinagre no sal, tá? Nós vamos estar adicionando aqui, então, o vinagre. Vamos lá. Você vai colocar bastante, tá? Mais ou menos assim. Até que o vinagre cubra um pouco o sal, tá bom? Vai ficar bem encharcado. Muito bem. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar bem encharcado. E que ele fique aqui, ó. Mais ou menos na linha do sal, tá? O vinagre. E agora nós vamos colocar dentro o dente de alho, tá? Nós vamos colocar aqui sobre o meio, né? Bem no meio aqui do nosso copo, né? Do nosso sal, do vinagre, tá? Bem no meio. E agora o que você vai fazer? Você vai deixar esse copo próximo da vela. A vela que está ali se queimando, tá? Você vai deixar lá até que a vela se consuma por completo. Quando a vela terminar de queimar, você pode descartar os restos de cera da vela diretamente no lixo, tá? E esse copo aqui, esse copo aqui, assim como está, desse jeito aqui, você vai guardar em um lugar escuro. Um lugar que não tenha contato com a luz ou nada, nem ninguém possa ver ou tocar. E você vai guardar nesse lugar por três dias. E quando se passar os três dias, você pode colocar tudo que está aqui dentro no copo, em uma sacola, ou saco plástico, e descartar também no lixo. O copo, você pode lavar e voltar a utilizar normalmente, tá? Esse é um ritual muito potente para afastar e proteger todo o mal que há na tua vida. Você vai estar protegido contra essas energias negativas, contra bruxarias, contra invejas principalmente, tá bom? Você vai se surpreender muito com a força que esse ritual tem e, sobretudo, essa limpeza dura muito tempo. Se você quiser, você pode estar fazendo esse ritual pelo menos uma vez ao mês, tá certo? Pelo menos uma vez ao mês você pode estar fazendo. Esse ritual vai ser bem efetivo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve aqui no canal para que você possa estar recebendo mais vídeos que vão te ajudar de alguma forma, tá bom? Gratidão. Eu desejo tudo de bom para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.